Fala galera do canal, beleza? Juliana Abelha aqui galera. Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo pra vocês, tá galera? A gente nem ia gravar esse vídeo e acabou a Kátia falando, não amor, vamos fazer um vídeo que vai ser bacana. Então a gente quer compartilhar aí com vocês galera, beleza? Galera, aqui uma cocheira tá desativada há um bom tempo, tá? A gente sempre deixa uma caixa aqui ó, uma caixa velha, tá? Aqui debaixo na cocheira. Aqui eu tirei o enxame, tá? Capturei ele aqui, ele tava bem populoso. Aí eu transportei um dia à noite dentro da propriedade aqui, né? Do pai da minha esposa. Aí a gente levou, né? Levou ele. Aí, à noite mesmo, eu deixei essa caixa vazia, sem quadro nenhum lá dentro, tá? Já tem uns quatro meses mais ou menos. E acabou eu não colocando o quadro ali dentro, tá? Com tira de cera e tal. Aí o que que acontece? Entrou um enxamezinho ali semana passada, tá? Tem uma semana já, hoje faz duas semanas já, que ele já tá ali alojado ali dentro. Então acredito eu que ele já construiu na tampa. Então a gente vai compartilhar com vocês aí, a gente trouxe um núcleo, tá? Ó, a gente trouxe o núcleo aqui já. Pode chegar aqui mais perto, amor. É, a gente trouxe o núcleo já com lâmina de cera. Já, a lâmina de cera já. É, trouxemos também os quadros, já com arame esticadinho já, né? É, e o alimentador que a gente sempre usa, pra controle de temperatura. E o alimento também que a gente vai alimentar hoje mesmo, tá? Ó, a gente vai alimentar hoje mesmo, dependendo da situação ali. Trouxe uma borrachinha pra amarrar também, qualquer coisa. É, semana passada eu fui ali abrir a tampa sem ferir, sem nada. A gente tava passando aqui na estrada, né? Olha, amor. Olha só a estrada aí, ó. É uma estrada aí pertinho. Vai, a lavoura, antigamente que era pasto, galera. Então é um coxo que era de sal dos boi. Aí, o que que acontece? É, eu fui ali abrir e ela veio em cima de mim, né? Então, agora a gente já vai fazer essa transferência. Mostrar pra vocês aí, tá? A gente já vai colocar aqui, ó, os quadros, ó, de lâmina de cera, o alimentador e esses dois quadros. Então, vamos bater um fumacinho assim, bem de leve. É, pra vocês verem, ela nem tá entrando no ovado aqui, ela tá entrando aqui em cima. Eu poderia colocar alguns quadros aqui dentro também e deixar aqui. Mas, como o enxame é pequeno e questão de temperatura também. Essa caixa, gente, tem uns 30 anos, tá? Essa é uma ideia pra vocês. Quando tem caixa antiga, velha, coloca em algum lugar pra pegar enxame. Sabe por que? Ela já tá propolisada, né? Aqui, gente, a tampa é velha também, buraco. Então, a gente deixa só pra isso. Normalmente, a gente deixa alguns quadros já ali dentro. A gente deixa dessa forma pra você aproveitar, né? Tem até uma isca de uma sem ferrão que a gente coloca também. Já tá aí. Ela tá aqui do lado. Vamos ver aqui como é que tá? Vamos lá. Olha que lindo. Olha o tamanzinho do enxame. É um enxame pequeno, tá? Enxamezinho pequeno. Na verdade, sim, tem bastante abelha, né? Ó. Bastante abelha. Bastante abelha. O que que acontece, galera? Só tem um pedacinho de favo. Eu já vou chacoalhar essas abelhas ali dentro, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o que que a gente vai fazer. Peraí, deixa eu vir pro outro lado, irmão. Pode ir. Aqui só tem um pedacinho de favo aqui, ó. Tá? Então a gente já vai chacoalhar essas abelhas aqui dentro. Tem bastante abelha. É. A gente já vai chacoalhar. Eu vou colocar as lâminas de cera, tá? Vou colocar as lâminas de cera. Elas vão puxar essa lâmina de cera bem rápido, tá, gente? Com certeza. Tem 15 dias eu fui na pimenta. Passei e falei, Juliano, vem aqui ver que acabou de chegar um enxame aqui. Vou tirar a caixa de um lugar aqui e já vou deixar o núcleo pra elas não ficarem muito estressadas também, ó. Vou tirar mais um quadro pra não atrapalhar, tá? Ó. A rainha normalmente ela vai tá lá dentro, tá? Deixa eu olhar aqui. Tem ovo. Tem ovo aqui, galera? Normalmente ela deu uma pausa na postura. E agora ela já iniciou. Então o que que eu vou tá fazendo aqui, ó. Só tem esse favo aqui, ó. Ó. Eu vou tá prendendo ele aqui só. Só pra segurar o enxame aqui. Porque a larva, elas não vão querer abandonar essa larva aqui, tá? Um pouquinho a larva. Ó. Tá? Isso aqui, ó. A gente vai colocar essa aqui do lado da cera aqui, ó. Ó. Na verdade eu vou colocar no canto aqui, ó. Ó, no canto. E a lâmina de cera também no canto. Tá? E lâmina de cera também no canto. Tá? O ideal aqui era outra lâmina de cera. Vou colocar o alimentador. Não vou colocar aquela... Não vou colocar aquela outra... Aqui, ó. Ó. Aqui a gente vai colocar o alimento. Opa. Chuta na caixa. Vou colocar o alimento. Coloquei mais ou menos um litro. Até um litro e pouco, tá? Por questão do tamanho do enxame, tá, gente? Então aqui, ó. Esse enxame vai puxar a cera, tá? Ó. Vou fechar aqui por causa da rainha não querer voar. Galera, ó. Vocês viram aí. Não tem segredo, tá? Vamos deixar aqui. Agora, elas vão ter que entrar pelo ovado, tá? A caixa... Olha pra vocês verem a tampa. Olha bem. Ó. A tampa como é que tava. Sem condições. É. Aqui era só pra ficar aqui mesmo, né? E, ó. E, tipo assim... O bacana é que... O bacana... Colocar essa... A tampa aqui, ó. Bem perdida na tampa. Essa caixa aqui, ó. Tá vendo? Ó. Uma caixa velha. Tava aqui. Aqui depois que eu... Depois que eu levar esse núcleo pro apiário, Aí eu já deixo ela no lugar de novo, tá? E não é o primeiro enxame que a gente pega aqui, não. A gente já pegou mais enxame. Normalmente, no período de florada, galera, É... Entra abelha aqui também, tá? Sempre tá entrando enxame. Galera, Uma das coisas importantes pra você crescer um enxame igual esse aqui. Alimentação, açúcar, água e equilíbrio. É... O intercalação dos quadros, tá? Aquele quadro, eu deixei porque ele tinha, é... Ele tinha ovo. Se não tivesse ovo, eu já também só jogaria o enxame aqui dentro. E o interessante, galera, é uma telazinha excluidora de ovado, tá? Nem aquela de ovado invertido, não. É só a tela excluidora de rainha. Você coloca ela na boca aqui, ó. E... Alimentou, deixa quietinho. Que aí eles vão construir o favo aqui. E vão desenvolver o enxame legal aqui também, tá? Então, esse enxame aqui, galera, eu quero compartilhar com vocês, Como a gente sempre faz nas capturas, O desenvolvimento dele, tá? Quero compartilhar com vocês. Tem bastante abelha aqui, tá? É... Pra puxar essa cera. E pra rainha também. É... O que que acontece? A gente tá num período de inverno, entre safra aí, né? Acabando também a entre safra. Não demora, a gente vai ter uma florada. Então, o que que acontece aqui? Aqui, a gente tá dando condição pra puxada de cera, tá? A gente tá dando condição pra puxada de cera. No final da florada, pode acontecer de eu estar com dez quadros completos, tá? Um sete de postura mais ou menos ali, uns três já puxando aí bem, tá? E pra próxima florada, que é em dezembro, a gente tá aqui sem chama e pronto. A gente tá no mês de julho, né, meu amor? Isso. Hoje é quinze? Quinze de julho. Quinze de julho hoje. Não sei se a gente vai estar postando esse vídeo no quinze de julho, mas no dia que você já vê esse vídeo, é... Lembrando que a gente tá no mês de julho, tá? E aqui tá dando treze a dezesseis graus, tá? Pela manhã e à noite. Ao dia, eu vou ter que olhar ainda. Mas é isso aí, ó. As abelhas, elas vão procurar mais aqui. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, galera, esse enxame é um enxame tranquilo, ele vai continuar aqui, tá? É... E como tem os ovos, né, então... Aham. A gente vai colocar um pedacinho de eternite aqui em cima também. Deixa eu colocar um pedacinho de eternite, ó. Pra tampar o núcleo, né? Isso. É interessante. Aqui, galera, o interessante é fazer uma alimentação por semana. É o que a gente vai fazer. Beleza? Então, galera, esse foi mais um vídeo, né? Se você gostou, já deixa o joinha aí, um like, tá? É... Se inscreve no nosso canal. Vão lá no meu Instagram também, Juliana Abelha, lá. Lá no nosso Instagram, é... Em breve a gente vai... Vai desenvolver um trabalho lá muito bacana. Vai ter uns sorteios lá, tá? É... Agradecer a todos que estão acreditando no nosso trabalho. Que... O que a gente tá transmitindo aqui no nosso zapiário, no nosso manejo, ele tá atingindo pessoas, transformando pessoas aí, é... Na apicultura. Então, assim, desde já a gente agradece, né? Eu e minha esposa aí, agradece a vocês aí. Pela confiança, né, galera? E é gratificante os comentários que vocês deixam aí. É... Às vezes aí é muito comentário, mas a gente, sim... É... Sempre tá olhando, né, os comentários aí. A gente... Muito grato, né, amor? Pelos comentários, né? Muita gratidão a todos. Muita gratidão pelas pessoas que estão acreditando no nosso trabalho. Então, galera, tamo junto aí. E vamos olhar, ó... Núcleo número 27. Vão alimentar. E vai ser sucesso. Valeu? Tamo junto aí, galera. Tchau, tchau.